Fala meu amigo minha amiga seja muito bem vindo mais uma vez bom se você chegou até aqui é que você deve estar com ideia de estar construindo um painel de madeira um painel ripado um painel para a TV alguma coisa assim ou até mesmo um painel para o jardim para você colocar as plantas bom para você que não me conhece eu me chamo Maicon e se não é inscrito no canal se inscreve aí tá aparecendo aqui embaixo o Instagram da ideia pavimento também tá aparecendo no meu Instagram segue a gente lá e vamos para o vídeo para mais essa dica rápida ele tá deixando o painel bem aplumado certinho e ficar com a instalação o mais rápida possível bacana então bora lá bom aqui é o seguinte ó para a gente ganhar agilidade na construção do painel o que que a gente fez a gente afastou fez toda uma rota aqui ele tá todo retinho no mesmo plano aqui no clube nesse sentido aqui o que que a gente fez a gente colocar uma peça de deck ó aqui ó fixada bacana e outra lá na ponta o segredo do painel é assim ó a gente tem que pegar o painel e sempre sair de cima se algum recorte ficar sempre embaixo que nem um piso de cerâmica você fosse colocar assim dentro aqui você coloca ela lá em cima e vem descendo e deixa o recorte para baixo bacana então aqui o que a gente fez daí eu bati um nível a laser a medida até onde o meu painel vai lá no final eu fiz uma marcação aqui nessa madeira e fiz uma marcação também naquela outra madeira lá essa minha régua aqui ó ela tá bem retinha o que que significa que aqui já tá no prumo bem certinho então eu vou cortar todas as peças do mesmo tamanho e vamos encostando aqui ó para ficar cravadinha bem certinho no prumo certinho e eu só tenho trabalho de levar o nível das peças bacana então a gente vai começar a fazer as peças aqui depois o gabriel pega o celular de volta filma e mostra que a gente está fazendo aí beleza então agora para você entender como fica mais prático a gente gabaritou todas as peças aqui o gabriel o gabriel para ele aqui ó ele encosta as peças ele corta um sem ajuda nenhuma eu vou pinando as peças aqui e aqui ó vai saindo exatamente no prumo ó a gente encosta bem a peça aqui certinho bacana e o que que acontece como ele está cortando todas as peças do mesmo tamanho ó também aqui sai bem no prumo certinho bacana a única coisa que eu vou falar para vocês assim ó tem até um vídeo no canal aí eu posso deixar aqui no cardzinho que é assim ó colocou umas três peças pega o nível bate o nível confere que ele não tá roubando para você porque a madeira ela tem uma diferença de vitola então você consegue corrigir no espaçamento aumenta um pouquinho espaço diminui o espaço você consegue controlar então é só o truque de hoje é esse aqui ó a gente colocou a régua aqui se você não tiver uma régua de metal né nossa essa régua de alumínio aqui você pode colocar uma régua menor ou uma régua de madeira e fazer a régua de madeira que você também consegue a linha eu não indico porque é assim ó ó o que que eu faço ó eu pego a peça aqui ó coloquei o gabarito aqui ó olha eu tô trabalhando sozinho ó eu só vou até lá ó encosta a peça ó encostei certinho aí ó ó assim daí é só empinando as peças pino para cá e vou fazer empinando as peças bacana a pinadeira que a gente tá usando é uma pinadeira do tipo T pino de 50 milímetros bacana daí a gente vai fixando não precisa passar cola nem nada o deck que a gente tá utilizando o deck de B e uma note de orelha de macaco é bom como você pode ver no vídeo aí o que a gente tá construindo ali é um painel onde vai ter uma tv é um painel ripado de madeira foi feito foi construído que nem eu falei no vídeo em madeira de deck o deck ali foi utilizado o deck de pé o baroteamento que a gente usou ali embaixo foi o baroteamento de orelha de macaco e a gente fez a instalação ali bem bacana tranquilo bom agora pedir para você se você não é inscrito e achou que essa dica ele tá construindo o painel ripado valeu a pena se inscreve aí para mais dicas como essa larga aquele joinha ficou com dúvida coloca aqui no comentário no comentário também do vídeo aqui na descrição do vídeo perdão na descrição do vídeo tem toda a lista das ferramentas que eu utilizei para a construção desse painel de madeira ali bacana outra coisa aqui embaixo tá aparecendo o instagram da ideia pavimenta também tá aparecendo o meu instagram segue a gente lá que você sabe o que a gente tá fazendo no dia a dia ok e lembrando mais uma vez nesse mês de agosto nós estamos com 35% de desconto no meu curso de marcenaria com foco em união de pranchas de madeira o link para o meu curso tá lá na descrição do vídeo e também no comentário fixado no mais fica na paz até o próximo vídeo e falou tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto